Hoje eu tive uma experiência que não tinha há muito, muito tempo, um filme no cinema conseguiu fazer eu me sentir de novo como um garoto de 8 anos de idade, eu ainda estou emocionado enquanto eu gravo esse vídeo e eu sei que essa emoção vai me fazer não ser crítico, ser apenas fã, eu sempre digo que eu sou mais fã de Star Trek do que de Star Wars por motivos pessoais, eu participava de convenções Star Trek, era uma coisa mais humana, mais natural para mim, então eu sempre solto uma lágrima no final de cada um dos filmes de Star Trek, não importa se eles são bons ou ruins, eu sou esse tipo de fã, e Star Wars nunca tinha tirado uma lágrima de mim até hoje, então esse vídeo vai ser muito mais Rodolfo Castrezana do que Ned Rabugento, não tem como eu evitar, Star Wars, que também era conhecido como Guerra nas Estrelas, sempre teve mais aventura do que guerra, era herói salvando princesas, era drama familiar, era busca pelo próprio conhecimento, mas guerra no sentido da palavra guerra no cinema nunca teve, o mais próximo de guerra que tinha, era Clone Wars, a animação do Gendry Tartakovsky, e o resto eram lutas elaboradas, jedis com sabres de luz, essas coisas para encher os olhos do espectador, até hoje, Rogue One é um filme de guerra no melhor sentido, a luta é crua, as perdas são reais, sem essa de inventar, estilizar, tem gente mágica voando, não, em Rogue One o machucado dói, não é um filme perfeito, tem alguns velhos truques de roteiros, algumas piadinhas meio fora de hora, umas gambiarras visuais necessárias até, mas até aí eu não consegui me preocupar com nenhum problema, no momento em que meu cérebro se tocou, que ele estava naquele universo Star Wars, que ele conheceu dos anos 70, o mesmo universo, não outro enfeitado ou cheio de personagens que eu não conhecia, eu fui arremessado para minha infância, como eu nunca fui antes, eu acho, quando você se torna fã, você se envolve com aquilo de verdade, você se aprofunda nas informações, você expande o universo, Rogue One usa isso ainda mais forte para te pegar pela perna e falar, não tem volta, volta aqui, a gente já te ganhou, eu não vou fazer spoilers, mas eu preciso falar que o filme é perfeito dentro do universo Star Wars, é amarrado perfeitamente, resolve um monte de questões que a gente tinha em relação à estrela da morte, coloca as ideias que o George Lucas tinha antes de Star Wars, como os guerreiros de Will, e ainda deixa mais claro a importância dos cristais Kyber para a história, enquanto o episódio 7 se utilizou de táticas terríveis para ganhar o espectador e repetiu absolutamente tudo que a gente gostava dos originais para trazer a nostalgia para o público e evitar a crítica, Rogue One usa essa nostalgia em favor do público e da história, ela joga a nostalgia com momentos inéditos, ela taca a referência na nossa cara o tempo todo e tirou de mim o tal moleque de oito anos. O pecado do filme é não ter aquelas letras amarelas passando no começo e ter alterado algumas das músicas para talvez fugir da imagem de trilogia, isso me incomodou no começo e no final eu achei uma tremenda sacanagem, principalmente porque Rogue One é o único filme Star Wars que é mão direto da trilogia original e que incrivelmente se transforma em um dos melhores filmes da série. Merecia ter as letras, merecia ter sido chamado de episódio zero, é muito mais do que apenas uma história Star Wars, como diz o título. Hoje é um dia em que um filme me fez me sentir feliz de verdade como eu não ficava há muito, muito tempo. Como eu disse, aqui quem está falando é Rodolfo Castrezana, muito mais e com muito mais força do que o nerd rabugento. Odiar Star Wars é coisa de fã, o fã de verdade reclama, o fã de verdade não gosta da segunda trilogia, o fã de verdade não gosta do Retorno Jedi, o fã de verdade se incomoda com o episódio 7, ele reclama pois em algum momento ele absorveu Star Wars, a ideia, e defende essa ideia com todas as suas forças. Ele reclama porque ele quer ver o melhor, ele quer se sentir respeitado, ele quer ver o universo que ele ama na tela. E hoje eu tive essa experiência. Obrigado, Disney. Eu tive mesmo.